Entende número 9, processo 48.521.43.2013.74. Recurso administrativo interposto por FURNAS Centrais Elétricas S.A. em face do AI 33 de 2014 S.F.E. que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização da conformidade dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Tijuco Preto. Diretor relator, doutor Reif Barros. A ação fiscalizadora ocorreu no período 1º a 5 de abril de 2013 e teve como objetivo verificar a conformidade dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Tijuco Preto, integrante da concessão de FURNAS Centrais Elétricas S.A. Foram registradas três constatações, cinco não conformidades, uma recomendação e duas determinações constantes do relatório de fiscalização nº 103 de 2013 da S.F.E. que é parte integrante do termo notificação nº 094 emitido em 12 de julho de 2013. Em 16 de agosto de 2013, FURNAS, através da carta 044-2013, se manifestou ao termo notificação. Em 17 de setembro de 2013, a S.F.E., através do ofício 0468, solicitou informações complementares as quais foram enviadas em 29 de setembro de 4 de setembro e em 14 de outubro de 2013, atendendo assim o solicitado da determinação D1. Segundo a S.F.E., a manifestação apresentada para não conformidade N5, correção do diagrama de filar e o cronograma apresentado para determinação D2, automatismo do grupo motor-gerador, foram acatadas e estarão sujeitas a ações futuras de fiscalização. Em 13 de maio de 2014, a S.F.E. emitiu a auto-inflação nº 33, com a penalidade de multa no valor de R$ 1.407.094,33, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas pela concessionária em relação à não conformidade N1, N2, N3 e N4. Em 28 de maio de 2014, Furnas, através da carta 41.2014, interpõe o recurso administrativo contra a penalidade aplicada. A transmissora requeriu o acolhimento integral do recurso com a extinção do respectivo processo administrativo punitivo. Em 23 de setembro de 2014, a S.F.E., com análise do pedido de reconsidoração, decidiu manter a penalidade aplicada e encaminhar o processo para a análise da diretoria. Em 6 de outubro de 2014, o processo foi administrativo. Procuradoria. Procuradoria. Trata aqui de recurso em face da autoinflação 33 de 2014, aplicado pela S.F.E. em face de Furnas. A procuradoria não examinou esse pedido, esse recurso de Furnas, razão pela qual opina pela manutenção do autoinflação em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Em razão da confirmação das não conformidades N1, N2, N3 e N4, a S.F.E. aplicou penalidade de multa no valor de R$ 1.407.994,33. E nós apresentamos abaixo uma tabela onde identifica a não conformidade, o enquadramento da penalidade, da constatação também à dosimetria, associada à dosimetria, o valor pecuniário. Em seu recurso, Furnas apresentou uma síntese às seguintes alegações. Não há morosidade na solução das ordens e notas de manutenção pendentes, e tampouco descumprimento de cláusulas do contrato de concessão, dado que as concessionárias têm liberdade de direção dos seus negócios, desde que mantenha a garantia da prestação de serviços com bons níveis de regularidade, eficiência e segurança. Apenas 29 ordens de manutenção preventivas geradas em 2012, ou seja, 3,76% do total, permaneciam abertas na data da inspeção, estando as demais 742 encerradas, o que demonstrava um índice de realização de 96,24% de atendimento para o ano 2012, e um índice 100% para o ano de 2010, 2011 e 2013, conforme reconhecido pela própria ANEL, através do termo de notificação 94-2013. Que o registro das manutenções executadas no período anterior, em 1994, era realizado em papel e só eram documentados, caso os valores de ensaio estivessem fora dos limites estabelecidos pelos fabricantes e equipamentos. Porém, a manutenção era realizada de acordo com a orientação do fabricante. Com a informatização da empresa e a implantação do CIAN, os resultados de ensaios e outras informações relevantes passaram a ser armazenadas e, com isto, estabeleceu-se um controle mais efetivo sobre as manutenções preventivas. Com a implantação do SAP, a partir de 2010, este controle foi ainda mais aprimorado. As modificações na forma de registro não evidenciam perda de confiabilidade no pacto de transmissão, nem o descumprimento das cláusulas do contrato de concessão. A solicitação dos documentos técnicos de controle das manutenções executadas no disjuntor foi totalmente atendida, visto que foram enviadas cópias dos ensaios e documentos de desligamento, conforme solicitado pela equipe de fiscalização da ANEL. Não é necessária a guarda de todos os registros dos ensaios, principalmente se os resultados obtidos nas manutenções preventivas não diferem dos parâmetros esperados. A implantação da proteção e da instalação do meio alternativo de teleproteção foi inviabilizada pelo ANS, tendo em vista que o operador indeferiu o desligamento na LT Tijuco Preto Taboaté para garantir o critério de confiabilidade N-1. E as proteções diferenciais de barramento 7.5.500KV não foram instaladas na data prevista devido aos equipamentos adquiridos, ou seja, relés de proteção, não terem passado nos ensaios de modelo e nos testes de aceitação em fábrica, sendo necessária a mudança dos firmware, dos relés e novos agendamentos de teste. Em relação à análise do juízo de reconselação, a fiscalização não acatou os esclarecimentos relativos às notas de manutenção e aberto desde 2010. Segundo Furnas, tais notas precisavam ser analisadas e a sua execução seria programada em função da criticidade do defeito, não havendo um prazo fixo para o atendimento. Segundo a SFE, essa situação manutenção e aberto desde 2010, que não possui prazo estabelecido para o atendimento em 2014, retrata a amorosidade com que as manutenções estão sendo realizadas. A transmissora não refutou a constatação de que não guarda os ensaios cujos resultados estão dentro dos parâmetros esperados, ao invés disso buscou indicar que se trata de conduta normal, a qual não a impede de realizar estudos estimativos para se intervir ou substituir os equipamentos. A SFE esclareceu que a guarda dos ensaios realizados é fundamental para o acompanhamento das condições operativas e da vida a outros equipamentos. E mesmo que seja possível estimar valores, o ideal é que os estudos sejam realizados com base em dados reais coletados nos ensaios durante o período em que o equipamento esteve em operação. Vale ressaltar, no caso em análise, que a não conformidade identificada pela fiscalização não foi a falta dos registros dos ensaios, e sim a não realização ou a realização parcial das manutenções previstas. Desta forma, no período de 82 a 85, mesmo que não apresentando os dados de ensaio, FURNA deveria apresentar as ordens de manutenção abertas para a realização das manutenções e dos ensaios previstos em uma dada de manutenção. Como não foi apresentado nenhum indício de que as manutenções tenham sido realizadas, os argumentos apresentados por FURNA não foram acatados pela superintendência. A partir da análise dos ciclos de manutenção de quatro disjuntores, a SFE constatou em todos eles desvios na realização das manutenções previstas no manual de manutenção de FURNA. E em seu recurso, o agente não apresentou fatos novos que justificassem as manutenções não realizadas e ou realizadas parcialmente, o que levou a superintendência a manter a penalidade aplicada. Apesar de FURNA ter apresentado cópias dos indiferimentos realizados pelo ONS relativos à manutenção do disjuntor 12-944, a SFE constatou que no primeiro indiferimento, em maio de 2012, o ONS informou que o serviço deveria ser realizado em período de carga leve. Entretanto, nas outras solicitações realizadas por FURNA, esta premissa não foi atendida e os indiferimentos voltaram a ocorrer. No caso dos atrasos da implantação da proteção e da instalação do meio alternativo da telaproteção, a justificativa foi indefinida pela SFE, tendo em vista que a necessidade da substituição dessas proteções foi diagnosticada inicialmente em 2003 e desde então vem sendo postergada, tendo sido inclusive constatada em fiscalização realizada em 2010. Na ocasião, a transmissora apresentou o cronograma indicando a previsão de novembro de 2011, com prazo para substituições. Na fiscalização de 2013, a empresa pede nova postergação, indicando em janeiro de 2014. como prazo para substituição das proteções da LT 500 KV, Cachoeira Paulista, Tijuco Preto. No recurso, a empresa indica novo adiamento para setembro de 2014. Tendo em vista a importância das instalações e o dever da concessionária previsto em um contrato de concessão, acompanhe o entendimento da SFE no sentido da manutenção da penalidade aplicada no valor de R$ 1.407.994,33. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0021.43.2003,174, voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto por FUR na central elétrica S.A. contra o autoinflação 033.2014 da SFE, aplicado pela SFE em decorrência de fiscalização para verificar as conformidades dos procedimentos de operação e manutenção da substração de Tijuco Preto. É o voto. Tem discussão. Reve, eu acho que aqui, olha, foi uma necessidade de substituição de proteção de agrônica lá em 2003. Acredito que eu devo ter feito parte dessa equipe, se não me falha a memória. Mas, você vê, nós estamos em 2015, a empresa não trocou a proteção de uma substração de extrema importância, que é a Tijuco Preto. Essas proteções de 500 KV, se forem iguais às que tinham no Rio de Janeiro, são os relés extremamente complicados, que até o apelido era pavão misterioso, que ele atuava de forma, às vezes, não uniforme. E nós tínhamos aí alguns desligamentos que você não conseguia explicar, e era por causa dessa proteção. Então, agora, eu acho que a SFE fez uma penalidade muito bem imposta, e espero que furam, e a gente continue monitorando, para que eles troquem essa proteção, porque nós não podemos conviver. O sistema, ele anda de forma bastante estressado, com carregamento próximo aos limites, e você ter umas proteções bem antigas ainda, é um risco que nós não precisamos correr. É, eu acho que tem toda razão. Realmente, é uma subestação de extrema importância, e realmente tem tido alguns problemas, e eu acho que realmente não justifica essa demora. Eu estou... Brindo aqui o processo que eu fechei devidamente. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto por Furnas, quanto à autoinflação 33-2014 da SFE, aplicado por aquela superintendência, em decorrência de fiscalização, para verificar a conformidade dos procedimentos de proteção e manutenção da subestação Tijuco Preto. Próximo item.